E aí pessoal, bom! Hoje eu irei trazer pra vocês um vídeo aqui de Call of Juarez Gunslinger E vamos lá, é Gunslinger, é Gunslinger, Gunslinger, sei lá como se pronuncia Bom, esse aqui é o quarto jogo da série Call of Juarez, estou jogando aqui na plataforma PC, pode ver o mousezinho aí E... eu cheguei a jogar o Call of Juarez 1 e um pouquinho do Blood and Blood, Blood and Blood, eu não sei pronunciar Que é o segundo jogo da série, eu e o The Cartel não cheguei a jogar, tá? Mas também falaram que eu não perdi nada, enfim, vamos lá jogar aqui Tem o modo história, arcade, duelos, eu não cheguei a entrar no arcade nem em duelos, estou jogando um pouquinho do história Estou bem no comecinho, tá? Aqui eu vou continuar Pode ver que o jogo está tudo em português, legendado em português, tá? Dublado não está, mas está todo legendado em português Isso já é muito interessante Nos consoles o jogo é distribuído como o jogo arcade, né? Por exemplo, no Xbox Live, em 1200 na PSP Na PSN ele custa 15 dólares, mesma coisa que na Steam, paguei 30 reais no jogo E era um jogo que eu estava esperando bastante para anunciar desse ano E... estamos aí com ele esse ano, beleza? Aí está, pode ver os gráficos do jogo, realmente muito legais Vambora Eita porra Tem uns caras ali já Beleza Caralho, mano Estou com essa pistola dupla aqui Pode ver o gráfico muito legal, cara, acho o gráfico desse jogo muito legal Caralho Beleza, matei o cara Aí dá para pegar as balas dele aqui Eu estou com uma... Se não me engano, eu estou com uma coisa também Olha o tanto de galinha aqui, né, meu? Esse aqui é o rifle que eu estou Beleza, vambora Espantalho O jogo voltou a se passar no Faroeste, né? Porque o... O Call of Juarez Decatel Veio para os tempos presentes, né? E o que era marcante aqui no Call of Juarez Era justamente a questão do... Do Faroeste Eu ouvi que você foi de lado a lado com ele, senhor Aquele backstabbing bastardo com aquele Takedon 10 Star Opa, e aparentemente teremos um duelo, hein, cara? Mostrou a apresentação do cidadão E já vamos ter um duelo aqui, provavelmente, hein? Duelo clássico para o oeste Clássico Acho que vai ser mesmo, hein? É, aparentemente é, cara Olha lá, o que eu tenho que fazer? Mantenha o seu inimigo na área de foco Usando o mouse Beleza Opa, é complicado, cara É difícil Não, desce, 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 desce Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, vai, vai, vai Quando o oponente começar a estender a mão para pegar a arma Aperte de... Quer dizer, ame ele com... Aperte com... Beleza Beleza, vambora Só tem que manter o foco no cara Podemos ver que eu fui muito bem, né? Faz parte, faz parte Às vezes a gente morre no duelo, né, cara? Vamos lá de novo, cara Vamos ver Vambora Cadê o cara? Não vai atirar, não? O foco tá 80% Ah, agora foi Legal Da hora Mas o sistema é um pouco confuso Eu vou ter que aprender a jogar direitinho A questão dos duelos É legal, mas foi meio confuso pra mim Beleza, trago os cavalos E dessa vez é pra valer Vambora, então Um monte de galinha aqui Vambora, pegar os cavalos aqui Beleza Eu não sei se... Pode ver que eu completei a missão aí Eu não sei se a... Se a história tem ligação Com os outros cavalos roares, né Mas... Eu não tô... Eu não tô me entendendo Tô meio perdido ainda na história Mas é capaz de eu ir entendendo Mas deixem nos comentários O que vocês sabem Sobre o jogo Se os jogos têm ligação Com os jogos antigos O que que tem De... De... De legal Desse jogo Em relação aos outros jogos Quando você percebeu Que não tinha chegado lá vivo Então, eles te abençaram Em Lincoln? E aí, eles... Me mandaram a animação Que eu quero mostrar A gameplay pra vocês Vamos lá pular, então Depois eu... Eu volto E vejo toda a história De novo Mas aquele duelo foi bem legal, cara Gostei Beleza, estou em outro lugar aqui Aparentemente, estou meio preso aqui Vambora É, estou meio... Que preso aqui, cara Prisão de Lincoln, é Faz sentido, né Estou na prisão de Lincoln Não faz sentido eu estar preso Beleza, vamos ver aqui O que que eu tenho que fazer Pra escapar dessa prisão, cara Esse negócio tá falando Algumas coisinhas Vambora Bom, não consigo nem ficar aqui Beleza Ah, tacaram uma chave aqui Agora fez tudo Pega a chave e sai da prisão Agora tudo faz sentido O cara pegou e me tocou uma chave aqui Beleza, vambora Olha que da hora O gráfico da água aqui no chão, cara Já o do fogo tá uma beleza, né Porra Por sorte, encontrei uma espingada marvada Porra, da hora, hein Whitney calibre 10 Muito marvada Pode cortar um homem em dois Carai, que da hora Essa apresentação de personagens Tanto de personagens como de armas Tá muito foda, cara Gostei bastante Ah, beleza Tem que fugir pelos telhados Opa Carai, não cortou o cara no meio Quero que corte o cara no meio Carai Nossa, véi Tô em vários tiros Deixa eu recuperar um pouquinho da vida aqui Tá outro Ali o cara Da hora essa arma, hein Gostei, hein Vamos subir aqui Tem que apertar aí pra escalar Aí depois já vira automática Cadê os caras aqui? Será que era por aqui, cara? Onde que é? É aqui A porra Caiu uma Um bagulho do nada Nossa, tá caindo umas madeiras Madeira do além, tá ligado Tipo Nada a ver, mano Vamos subir aqui Pra onde que tem que ir agora? De onde vai cair madeira do além? É aqui Beleza, vambora Por aqui Onde que é agora? Beleza É aqui, ó Atravesse a cidade Por baixo ali O que que temos aqui? Bala pra caralho Muito bom Tem como carregar? Não, nossa Tem duas balas aqui Será que é por aqui? Hã? Mas, porra Se eles não estiverem esperando Beleza Quando tem loading Cai bastante FPS Loading em ninguém Cadê? Cadê? Olha o cara aqui Nossa O jogo tá muito bom Tá muito bom mesmo Cadê? Só tem dois ali Bem climão de faroeste Muito legal Matei mais dois A água do jogo Tá muito bonita Cadê? Nossa Estão tirando minas Caralho, onde? Me esconder aqui Olha lá Lá no fundo lá Acho que eu vou pegar Revolver de novo Cadê? Olha lá Um ruim de revolver Que não mata de longe, né? Ah, acabei matando Vai dar Opa, opa Onde? Olha Filha da puta, cara O cara tava na sacada ali Que a gente tinha visto Beleza, vambora Cadê? Nossa Ai, filho Tá tirando Achando que é o que, mano? Vou tirar essa porra aqui Só de brinco Cadê o cara aqui? Nossa A presidência oficial Deu uma bugada agora O cara me viu E saiu correndo Ao invés de atirar em mim Caralho Da hora, filho Os HUDs do jogo Tão bem legais também Já era Tá na vala Cadê? Dá a cara aí, filho Beleza, hein? Que beleza, hein? Cadê? Cadê o resto? Aqui, ó Ah, jogar de revolver É bem mais divertido, hein? Jogar de revolver Da hora, hein? Ah, tomar no seu rabo Beleza Vamos subir aqui Vambora 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 Beleza Onde que é agora? Cai aqui Ah, perdi toda a vida Quase, tá vendo? Cadê? Tem gente aqui? Não, aparentemente não Pode ver que no cano Superior esquerdo Tem aquele Tipo um revólver Amarelinho É tipo um Nossa Que da hora Isso, cara Nossa senhora Que foda Bom, eu tava falando ali Do canto superior Esquerdo Que é tipo uma Uma visão Aquela visão lenta Do Red Dead Mesma coisa Eu posso mirar nos caras E atirar Nossa O cara tá de machado Cadê os caras? Nossa Ah, estão com esses Escudinhos sem vergonha Ah, o cara não morre É da hora Tirar na cabeça Tirar na cabeça é da hora Conhecido o Red Shot Pelas pessoas Não sei se vocês conhecem Eu acho que eu vou pela outra arma Espingarda É, eu vou ter que jogar Com a pistola mesmo Beleza Pistola não, né Revolver Aparentemente é um revolver Não sei se é revolver Ou pistola O jogo diz que é pistola Mas pra mim parece Bem mais uns revolver Beleza Ah, o cara O cara lá no fundo Tem que tentar matar Aquele lá primeiro Dá pra atirar nas perninhas dele Beleza, né Como todo jogo de tiro Mata atirando na perna É um bagulho muito real Caralho Estou errando vários tiros Agora matou Carrega O barulho dos tiros São muito fodas também Pique aqueles filmes De Faroeste Muito fodas Opa, opa O cara aqui Ai, filho Tá achando que tava onde Foda que tem que carregar A arma toda hora Não é esse tipo Ah, filho Isso não tá na China não Nada a ver Beleza O que temos aqui? O barulho parece que tá pegando fogo Olha o cara ali Nossa Só foi um headshot Cadê ele? Ali, ó Nossa senhora Foi que fazido Meu Deus Olha lá Tem um cara ali, ó Nossa Novo nível Apertiu pra abrir O menu de habilidades É que dá pra mostrar pra vocês O menu de habilidades também Que vai liberando ao longo do jogo Sempre movimento Recarregue enquanto corre Isso é bom Vamos botar isso aqui Que isso aqui é bom Beleza Vamos embora Ah Agora eu gostei Gostei Cadê o cara ali, ó Eita porra Nossa senhora, hein Beleza Vamos embora Cadê o filho? Olha filho Da cara Nossa senhora Nossa senhora Eita porra Tô tomando Tinha não sei da onde, cara Cadê o cara, meu? Ali, ó Ah Tá muito divertido Jogar isso aqui Vocês não tem noção, cara Tô gostando pra caralho Não me arrependo De ter cobrado nem um pouco Tem uns cara Que falou que era chato Sinceramente Não tô achando nem um pouquinho Chato Tô achando muito louco Assim como achei Aqueles Call of War Que eu joguei Tá porra Aqui, ó Ah, fi O jogo é da Ubisoft Pra quem não sabe Não sei se é produzido Pela Ubisoft Mas eu tenho certeza Que é distribuído Pela própria Encontro dos estábulos Limite da cidade Beleza Pegamos a munição No chão aqui Deixa eu passar Em cima dos caras Que eu matei Pra pegar um pouco De munição Que é sempre bom, né Com a muniçãozinha Tem uns caras Que eu matei pra cá Não tem, não? Não, não tem, não Vambora Vambora pra frente, então Vambora Corre, querido Corre, querido É aqui, né Que eu sou o que Acho que o Billy Salvou sua pele De metade Não sei o que Não sei o que O nome em inglês Eu não sei falar, cara Não interessa Sim Legal Vixe, Maria Vai ter outro duelo, hein Com esse careca gordo aí Vamos matar o careca gordo É Outro duelo Vai, careca gordo Agora você vai tomar um pau, hein Careca gordo Sua barriga do caralho Ai, D Beleza Nossa, tem que prestar atenção Em vários bagulhos agora, cara Caralho Quando ouvir um batimento Cajevo Você pode postar Sua arma pro empenho Contudo, será marcado Como um ato Desonroso E você será lembrado Nessa história Como um covarde Não, tá louco Não quero ser lembrado Como um covarde, não Tem que morrer, né Tem que morrer, né Faz parte do script Pô, tô aprendendo, cara Vambora Agora vai É muito difícil Focar no cara, velho É muito difícil Focar no cara Caralho Focar no cara É um saco Não, eu não quero puxar antes Não quero ser conhecido Como um covarde Meu Deus do céu Não, não preciso falar Vai nada Morri uma vez Mas a minha Kill foi bem melhor Esse gordão aí Tomou no rabo Agora Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não, beleza Um abração a todos Comenta e avalia Me sigam no Twitter Eu vou chamar Um abração Falou, 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 falou Falou Tchau 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 Tchau